Olá, tudo bem com você? Eu sou a Márcia, criadora deste canal, Márcia Neves, eu e Deus, então sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns vasos que a gente fez aqui em casa, então por isso a gente não está comprando mais vasos, aqui a gente fabrica os nossos próprios vasos, olha só, reutilizamos até tampas de garrafas pet, nesse caso aqui foi para fazer os pezinhos desse vaso, esse vaso é feito com telhas, telhas que já estavam no lixo, já estavam jogadas fora em resto de obras, Então a gente recolhe e faz os nossos próprios vasos, e como vocês estão vendo, já fizemos aí um arranjo com raúrtia e ficou muito bonito! Então pessoal, aqui no canal ainda não tem o passo a passo desse vaso, mas breve, quando encontrarmos mais telha nesse modelo, a gente vai estar fazendo o passo a passo para vocês! Mas olha que ideia bacana, a gente reaproveitar, então como somos os criadores do projeto Tudo Vira Vaso, sempre estamos aí mostrando para vocês o que vira vaso aqui em nossa casa, e ajudamos o meio ambiente, ajudamos a natureza, E olha só aqui, que perfeito, um vaso muito bonito, feito com telhas que já estavam no lixo, não é? Então olha esse outro vaso aqui também, feito de telhas, esse aqui tem o passo a passo aqui no canal, já temos dois vídeos aqui como foi que a gente, mostrando como a gente fez esse vaso e outros que tem, no decorrer de alguns vídeos a gente vai estar mostrando todos os vasos que a gente fez aqui, em casa, e um é esse aqui, muito bonito gente, muito fácil de fazer, como vocês estão vendo, esse já é com a telha comum, e olha aí, a gente une, coloca aí o cimento ou argamassa, para quem quer estar utilizando, e torna aí um vaso muito bonito, para a gente estar aí fazendo também arranjos, e plantando as nossas plantas, então, não compramos mais vaso, a gente está criando os nossos. Então como tudo se aproveita, nada se joga fora, olha só aqui, uma garrafa pet, a gente plantou uma dama da noite aqui nela, fizemos aqui alguns desenhos, super fácil pessoal, super fácil de fazer, e olha aí que perfeição. Então vamos estar criando os nossos vasos, temos muitos materiais em casa mesmo, sem utilidade, e olha aí, transforma-se em vasos, são vasos simples, baratos, mas para a gente que ama as plantas, sempre necessitamos de ter mais vasos. Então quando a gente tem aí, como aqui nesse cantinho, tem vasos feitos com garrafa pet, olha esse mesmo aqui da frente, esse vermelho, ele é feito com garrafa de água sanitária, aquela garrafazinha simples, a gente transforma em vasos. Aqui no canal tem o vídeo de passo a passo como a gente fez, super fácil, super prático, e a gente ainda economiza, e olha só, fica perfeito aí para você plantar a sua suculenta, olha esse outro aqui, um charme, gente, é encantador. Você olhar para esses vasos e saber que são feitos com garrafa de água sanitária super simples, que você iria jogar fora, então para não poluir o meio ambiente, transforma em vasos. Esse outro aqui, eu plantei essa linda calanchoe, que está aqui toda florida, utilizei um garrafão de desinfetante, fiz o suporte com um vasozinho mesmo, e aqui está, um lindo vaso, então com criatividade, você consegue fazer várias coisas, gente. Olha esse outro aqui, de garrafa pet, a gente usou a parte de baixo da garrafa, a gente faz o furo aí, plantei aqui esses cactos, nessa outra parte aqui, olha, aliás, tem um encaixe, você pode estar usando até uma caneta velha para fazer já o furo da drenagem. Coloca aí uma suculenta, maravilhoso. Olha só essa outra aqui, mesmo formato, uma perfeição. Então, vamos analisar o que a gente tem em casa, principalmente a gente que gosta de plantas, dá para, tudo a gente dá para transformar em um vaso. E aqueles que não são amantes das plantas, não joga nada fora, faz aí um artesanato, enfeita aí tua casa. Com esses materiais, gente, dá para a gente fazer muita coisa. E viram artesanatos muito lindos, coisas maravilhosas. E a gente ainda ajuda o meio ambiente, o meio ambiente está aí muito sofrido. E se eu e você não jogar o nosso lixo fora, o nosso material reciclável, na verdade, não jogar o material reciclável no lixo para poluir a natureza, a gente vai ajudar bastante. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer nossos vasos. Não é? Ficaram lindos. E com materiais recicláveis, dá para a gente fazer vasos lindos. Olha só esse aqui, feito com aquele potinho de margarina. Um vaso maravilhoso. Então, pessoal, este é o vídeo de hoje. E eu deixo para a meditação de todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um versículo que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 7, que diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há o que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus abençoe a todos. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.